Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção Amém. 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 Aplausos Amém. O que é isso? a nos olha muito a nossa lembra pelo menos tão difícil se vai mais e mais isso e vai nos dar a gente à mais você não sabe que isso nos acreditarem a gente que aconteceu agora a gente que todos nos meus filhos foram desmantados, e nos ensinamos. Como você não te ensinou o sãngente, que ainda não se sentem a sua vida, apenas em quem está o sucesso. Lá você não me ensinou quando eu não me ensinou, se não me ensinou quando eu me ensinou quando eu te ensinou. Os dois e outros, os dois, E aí a laçada do mundo. Apesar de todos os anos, o Senhor, que o Senhor, é que ele não é um coração. Mas, quando você decide, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Temos que tudo isso, O que é isso? O que é o que é o que é? Ele manda sua mãe de Deus que vai trabalhar. Ele manda sua mãe de Deus que vai estar para quem vai acabar. , Então, os vamos nos ajudar e 같이 ver se nos atingimos. O objetivo é nos atingir. O objetivo é nos atingir. Não, não, mas a gente não vai te ajudar a te ajudar a lescer. Uma única vez que as enlouas e Headhしました, vermelhas de dormir. A gente não vai te ajudar a te ajudar. A gente vai te ajudar a te ajudar. ... Apochim nuntang na, ane din hongdi pasien, tupahong pihak pasienin. Pajituan nuntang na, dan na nabama tupahong pihak saktain. Mairem nuntang na ke, buu nangma adin akisang te. Atu atate din tupah petongtung, tupah na ahinyat din kapu u. Zay sumin to at tupah kapiauhi. Langsang nangman kumkat nungguang sopi kalungudama. Mairem nungguang keng, buu nangma adin akisang te. Nangmawin hong lang sangin hong pakto itong ngatapa kisakla itain. Nung damung pasien din cheng na zong, biak pihak na akin nilaydi hong keng, buu nangman hong makainin, tupahong pihak in lah. Aki din din tunalata ke, buu upasino man nungyayin. Mingpil na to aki heng siyang nakikilawin. Kanya di makain na to biak pihak na akin sakit lah. Aki kumimaw katsiyah din zong, nung tak ngayin kilang tak nangyat nganga na biak pihak na aki saktain. Nangman po pi sang chena pasien, kumso ng keng vaw do nga. Nali antitam pitak hong sen, hong zang nay manin kalungudam hi. Tulai kakin seng po seng nasip na tuan tuan progen, tuan tuan omhi pasien. Adi agen na kukhaw sunga, kato kipuwanin thalap ngading in baygoh keng wikin idio. Na omhi pasien o. Nangman hitea, vay keng po hong genin na. Sumlepai kisap na, sumlepai hong guwanin na. Vahong siyam na, akisap na, vahong siyam na pili na hong guwanin na. Adi agen na kutunung tapu lapi. Sa bau niang kwa mamah kong jat sakin lah. Kote adi agen na pasien o. Navan kha ante, nuntana, ante takan kasan na u. Hongi sakta in. Po pi pume zong hi hong pa, pasien o. Kha so alun aki hong zong nyat. Nuntana kha adi aki lampat di inyatin. Tha sa zong nyat hong pa kat hongi saklai ta in. Misin nasip na pasien o. Nangman chupa huang piak sakin lah. Tujuan diaudah. Nikat kit. Nikat kit. Ngungkat kit gungkat lo jen na da. Dibhani niang kuih sakmain lah. NungOk atkin lah. Nangma hong pa kumpaan hong sang sa. Tampi tak maaf. N Ahmad muntak nó. Nangmuntang langhi pasien nangman taho huang sakin lah. Tomah ban asim siyap ma kwa. Nangman taho huang sakin lah. Nangma aqumuntang tua pu iam siang sakin. Pasien o. Siap siya nangsa huang siang sakin. Mas vocês vão saber que vocês estão falando. Estão aliados com vocês. Lamentas pessoas, vocês estão comigo e dificulta. Lamentas pessoas, eles estão fazendo o mundo mais que eles não estão com o que eles foram. Então faz uma criança, eles estão com o conforto. Muita pessoa. Quando você está com o tempo, o guarda-a-la, O que é isso? Mas seguida, eu não sei, é isso mesmo. O Bíblia, o Mbc também, o Bíblia, a Bíblia. Eu não sei que a gente tem que ser quem trabalha, mas não sei. Eu não sei como se é a gente aqui, mas eu não sei, que eu sou a gente que é agora, ou seja, que você é a pessoa, que você está sendo a pessoa que está aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho aqui. o Senhor é uma pessoa que não usou. N Thompson não conseguiu o seu corpo. N Thompson não conseguiu. Denha assim que ele foi necessário. Ele disse que não nós não fazemos o Senhor. Ele disse que o Senhor, ele disse que o Senhor não fez. Ele disse que o Senhor não foi apagado. O Senhor Jesus Cristo nos levou para o Senhor. Ele disse que o Senhor Jesus Jesus está fazendo isso. Não se esqueça de aprender, não se esqueça de ver, pois estamos vivos em um ponto de vista, não escutei os mesmos. Não escutei o risco de atraso, não se esqueça de ver. Não escutei, não acusei, não acusei. Saber isso nas costas para o povo. Essa é uma questão que me sentimos antes. Ela está com a desenho de vivas, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí É claro que você não está linhando estar nessa vida. Olha, olha, eu estou aqui. Mas não está aqui. Mas, mas, todos os dias, eu não estou aqui. Então, você está linhando estar aqui. Você não está se deixando de seguir aqui. Quando você está linhando, ele vai estar aqui. O que é que você quer dizer? ? ? ? A minha o salão é reconhecido. A minha pessoa no terá nenhum. De nada, me aguarda seu filho de um filho de um filho. the filho de um filho de um filho de um filho de um filho. Quando temos aqui o pessoal do conhecimento, se tê o que é o que eu falo. Soa hoje se tê o que eu falo, Acompanha a reivindicar e auxicaria do Senhor com o Senhor. Acompanha a reivindicar e auxicaria do Senhor. Acompanha a reivindicar e auxicaria do Senhor. Zohan Elian Kuanasunha. Bancinha Chile, Amarima ommuang mitopak kiaangak. A mitopak kiaangatulhuciangla. Anu zutein de isu kiaangak. Tudo bem. Sião. Hipaa pianpi mito. Anu monaia mekele. Anu le apate monaia. Tudo bem. Siapan magay nung zui som linniten zui riênei ein. Adang rong tam pita ka om kama tiya kiem lepa ma. Pianpi mito paay na. Kei mito hingin jim. Mi pahag te pangin ong in to paay siyang ong paay song hithwan leo. Do yue paway kito bin tung da. Dauwita pao ngong nong kai sakit aji song hithwan leo. Amar le ma com hii kiat. Pianpi mito ay mani. Proving a o 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 Amém. 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 Mabangang topa na Opi Tungtoni Muanwhalib tita-kinang umpia Isang mabang Isobdi Mishinin Opi Tidam Saka Mishin sephom nai Opi Yung Taha Saka Mishin sephom nai Opi Tidam Rote Nangora rin Kakue Ziyanpi Dandalyenti Dandalyenti Ito Ito palun yung mokpere nai Ni o melaipin Kiyong sopa na Sen giniang Kwa monang Kwa monang sike yun Pasyen fang din na akilat nai Acikip siya yun na Buan sokin Acil tomekin Mishin Mishin Siro ma Sog kichiyan nai Siro ma Mishin 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 O que é isso? Vem para a minha família que não soube, que, quando Deus abençoe a mudar de vida. Mas se não, o que Deus abençoe, nós falamos que foi convertido com raiva. E a lei deles não informa, que se não se informa. mesmo um eu 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 A doopan, Nihomlai pungto panah, Senvingiang, Jihit. Mi topan, Damnahi. Ahi ha, Adangkit jihayinak. Alihan kwasong simleha, Aboyki, Mi honchum, Nomi. Ahon, Masapain, Avengtele, Ama, Amungentez. Aneu, Kihet panisimleha, Avengtele, Amungentez. Jihisus, Setsa, Mi topa, Khova, Mu, Kwa muthehinapieen. Umlai, Mu alaim, Jihisus, Vangdele, Nihomtoazapieen, Tupisimkhollo, Ikhadehnyan. Ipah, Izeh, Mi topa, Oyeh, Le, Amungtafim, Ayiya, Tekele. Ipah, 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 Amungentez. 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 Yanungentez. Amungentez. Amungentez. E Abszere. B sorry. Não, não, não. Aventa é a mãe que tem Mas se não pode falar com o nome A mãe mas não é bom E quem não phe a capital E o pai não está Sem ninguém lá E a mãe que não phe a família A mãe que não está E o pai que não pela primeira Para ser uma mãe Mas se não tem Salve-te Que é o que acontece E aí A gente tem que falar sobre isso. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é isso? Sous-titrage ST' 501 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Você sabe se lembrar de um mundo em que você gostou de alguma coisa. O que você acha que tem a vida das pessoas que não tem. Você sabe sobre isso. Quando você está na vida, você sabe se a vida. Uma vida, uma vida. Uma vida. Homem. Amém. 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 O que é o que é? Sejam bem-vindos, o que vocês podem ser mais importantes. As pessoas que estão fazendo, não é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Certo. 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 Minas e penas no mundo, já não tem mais, Amém. 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 Amém.